Dando continuidade com as ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas aqui na cidade de Porto Velho. Vocês vão saber todas as informações agora, onde o ladrão, o ladrão, o elemento, o larápio, o catita, ele foi espancado pela população após tentar roubar uma residência. Quem traz a informação aqui no seu programa, Rota Notícias, é a nossa repórter Xero Amaralco e Marge Johnson Cruz. Eu e você conferindo aqui, na tela da Renda. Na tentativa de roubar a residência de um idoso, um criminoso acabou se dando mal. Isso porque, quando populares o avistaram, ele saiu correndo, mas acabou sendo alcançado. Mediante a isso, o ladrão acusado de tentar roubar a residência no bairro São Cristóvão, região central da cidade de Porto Velho, acabou sendo espancado e amarrado no poste pela própria população. Logo após, entraram em contato com a polícia militar para irem prender o criminoso. O acusado foi encaminhado ao departamento de flagrantes da Polícia Civil e agora está à disposição da Justiça. Obrigado, Xero Amaral, pela participação. O meliante foi amarrado, amarrado num poste até a chegada da polícia militar e aqui acular um chegava e tirava uma casquinha, dava um corretivo. Esses larapes que eu vou te contar, viu? E o ladrão espancado por população após tentar roubar a residência. O fato aconteceu aqui na cidade de Porto Velho. Aí o momento em que a imagem mostra ele amarrado no poste de energia e ali uma pessoa ao lado tentando ali, amarrando ou desamarrando? Acho que está amarrando, né? Até a chegada da viatura aí à polícia militar que compareceu no local e assim dando voz de prisão e encaminhando aí o suspeito ao departamento de flagrantes. São as ocorrências policiais sobre tudo que aconteceu nas últimas 24 horas aqui na cidade de Porto Velho e em todo o estado de Rondônia e você conferindo aí todas as informações no seu, no meu e no nosso programa Rota Notícias.